Olá, senhores. Vamos agora à questão número 2. Ele fala assim. A partir da altura de 7 metros, atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo com velocidade de módulo 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule o valor em metros por segundo da velocidade da bola ao atingir o solo dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, Douglas, olhando a questão assim, como é que eu vou resolver, como é que eu vou montar? Primeiro passo é a gente entender que a bolinha foi atirada de uma certa altura e para baixo. Então, a gente sabe que essa velocidade aqui que ele lançou, que é 2 metros por segundo, é a velocidade inicial, certo? Em relação ao solo, está aqui. Esse é o solo, que é o chão, né? E a gente sabe que na questão ele diz aí, né? É bem claro para vocês que a altura que ele lança, o corpo, o h, é igual a 7 metros. Lembrando que esse h aqui nada mais é, essa altura aí, nada mais é do que o nosso Δs, né? Que é a distância que a bolinha vai ter que percorrer até que ela chegue ao solo. Olha, lógico que quando ela chegar no solo, ela vai ter uma velocidade maior do que o que ela tinha lá no começo, né? Até porque a ação do campo gravitacional. Lembrando que a gente já falou sobre isso em algumas aulas passadas, né? Quando a gente começou a estudar, que esse movimento, né? Ele tendo essa aceleração, chamada aceleração da gravidade, que ele dá aí em questão, ó, que é 10 metros por segundo ao quadrado, ela nada mais é do que o A, né? Que é justamente o quê, amigos? A nossa aceleração do movimento. Reparem que ele me deu a velocidade inicial, ele quer a velocidade final, ele me deu a aceleração e me deu, melhor, ele me deu a aceleração da gravidade e me deu o Δs. Mas, senhores, ele não me deu o tempo. E se ele não me deu o tempo, a única coação que eu posso utilizar aqui é a equação de Twitchelli, né? Vovô e vovó, mais dois amigos no triângulo. Show! Ó, bem fácil da gente resolver. Agora, senhores, é só a gente fazer a substituição com os valores que a gente tem lá. A velocidade final é o que eu quero. A inicial é 2, 2 ao quadrado, tá? Mais 2 vezes a aceleração. Como para baixo a gravidade é positiva, porque, na verdade, você aumenta a velocidade, né? O movimento é acelerado. Então, a aceleração, ela vai ser mais 10, né? Vezes a altura, igual a 7, né? Então, V ao quadrado vai ser igual a 4, mais 2 vezes 10, 20 vezes 7, 140. 4 mais 140, correto? 4 mais 140, 144. Logo, a velocidade, então, é igual a raiz de 144, 12 metros por segundo, certo? Essa é a nossa velocidade ao final desse movimento, quando ele chega ao solo. Depois que ele bate no solo, eu não quero saber, né? Ele pergunta a partir do momento em que ela atingir o solo. Então, isso é importante na leitura da questão, tá? Ele não quer a velocidade depois. Depois até a gente não tem nem como calcular, porque o corpo pode bater e quicar, ok? Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima questão, senhores.